Sábado que vem, dia 18 de outubro de 2013, o padre vai celebrar uma missa aqui no Retiro dos Pedros, na divisa de Baipindi com a Eruoca. Então a ideia é fazer esse vídeo para mostrar para vocês o caminho, tá? Então, vou diminuir aqui, ó. Onde que a gente está aqui? Isso aqui é a Serra lá do Canjica, Serra do Papagai, tá? Eu conheço como Canjica, o pessoal fala que é Serra do Papagai. Mas aí então, tem uma estrada que vem de Baipindi, tá? Que eu saiba, não está passando carro, dá para passar moto e cavalo. Nem gipe, por causa dos buracos, tá? Tem uma porteira, tem um... E o caminho então vai ser aqui por Eruoca. Então vai vir por Eruoca, aqui tem uma pousada, cachoeira, né? Aqui tem uma pousada do lado de lá, ó. Aí a estrada que vem para a pousada, aqui assim, abandona o carro e vem subindo a pé, ó. Até atingir o alto do morro, tá? Isso aqui é subido, não é muito forte não, porque sobe até cá. Passa por cima dessa grotinha aqui, o resto aqui é mais ou menos em curva de nível. Então aqui a caminhada dessa vez vai ser bem mais tranquila do que aquela subida lá da careta, que é muito forte, muito ímimo. Aqui cavalo, moto, está até impedido, tá? O pessoal fechou o caminho aqui, botou uma placa impedindo. Mas vamos olhar aqui para vocês como é que chega, né? Então dizem que vai vir de van, eu não sei se a van sobe até aqui, ó. Mas um carro com tração nas quatro, tranquilo, tá? E aonde que tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com esse entroncamento aqui, ó. Porque aqui desce para a Cachoeira dos Garcias. Quer ver? Cadê a Cachoeira dos Garcias aqui? Mostra a foto da Cachoeira dos Garcias. Essa cachoeira aqui é linda, viu, moçada? E aqui, ó, tem um outro entroncamento. Então você vem subindo nessa estrada, na hora que chegar o entroncamento para a Cachoeira dos Garcias e a outra, você continua reto. Aqui eu acho que é o único lugar que você pode errar o caminho. Então vem subindo aqui, ó, tá vendo essa estradinha? A gente vai sair lá na estrada, vai sair lá na estrada de Eruoca. Cadê a Eruoca aqui? Aqui é a Eruoca, tá vendo? Então você vai pegar o asfalto, indo para a Eruoca, e antes de chegar em Eruoca um pouco, você vai pegar essa estrada subindo aqui. Então nós estamos entre Baipindi e a Eruoca. Aqui está o retiro dos pisos, só para vocês se localizarem, tá? Aqui já veio o pessoal de jipe, então é bem mais tranquilo mesmo. Talvez vá andar um pouquinho, né? Mas bem mais tranquilo que aquela... Aqui, Baipindi, ó. Então bem... E quem quiser ir de moto ou cavalo, talvez de Baipindi... Aqui tem uma estrada entre Baipindi e Eruoca. Vamos ver se a gente consegue ela aqui. É uma estrada bem interessante, tá? O pessoal que saiu da Piracicaba, então do Gamarra de cima, tudo tem uma estradinha, tem até umas plaquinhas, tá? Indicando que vai para a Eruoca. Só que eu saiba, só não está passando o carro, porque está meio complicado, está cheio de buraco. Falou, moçada! Então, o pessoal está aqui para a Eruoca. Obrigado.